Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O outono finalmente chegou até nós e eu hoje venho partilhar com vocês um look completo, super simples de vocês fazerem aí em casa e que vos vão deixar com um ar de 1 million bucks. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem de ir já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades aqui no canal. E agora sim, sem mais demoras, vamos então passar ao nosso look total. Vamos lá então iniciar este tutorial e vou começar por aplicar um primer para todo o meu rosto para que a maquilhagem dure o dia inteiro. Próximo produto é uma novidade de L'Oreal, que é a base Infallible 24 horas Fresh Air, que dá um efeito super fresco e natural à pele, sem deixar a cobertura de lado. Eu não sei se vocês repararam, mas eu até tinha uma borbolhita ou outra e esta base realmente cobriu muito bem sem necessidade de corretor nessas zonas e durante o dia eu andei com a base e ela é realmente muito confortável e a durabilidade é ótima, principalmente para quem anda sempre na correria. De seguida, apliquei a corretor nas zonas onde quero iluminar e dar mais luz e dimensão ao meu rosto e com uma esponjinha fui esbatendo tudo. Para assentar tudo no lugar, passei um bocadinho de pó com um pincel bem largo para um efeito mais natural. Eu, ultimamente, tenho gostado muito de fazer a minha pele primeiro e depois o resto, portanto, vou continuar no seguimento da pele e vou aplicar um bronzer com um pincel fofinho pelo perímetro do meu rosto para devolver cor e contorno de uma forma bem suave. E aquela pausa básica, obviamente, aqui na zona do contorno para vibrar com uma playlist, porque make-up sem música não é a mesma coisa. Enfim, continuando, vamos passar então para o blush nas maçãs do rosto e eu utilizei um tom pêssego para dar um ar ainda mais saudável à nossa pele e porque também vai ficar muito bem com os tons que vamos utilizar na nossa maquilhagem. Para os olhos, eu vou fazer uma coisa muito básica e simples também e é perfeito para a correria. Vou utilizar apenas uma sombra e esta até é da coleção da Camila Cabello, no Tom Control, que é super simples de esfumar. Aliás, ela é tão simples que vocês até podem aplicar diretamente com os dedos e no final, eu recomendo sempre a passarem levemente com o pincel de esfumar para um acabamento mais perfeitinho. Para continuarmos na Vibe Otonal, aplico um eyeliner líquido castanho para complementar a sombra que aplicarmos e dar um ar também mais natural e mais suave à maquilhagem. Pestana falsa Pestana falsa para quem é super fã de um pestanão ou então as vossas extensões de pestana se o tiverem, mas caso queiram aplicar uma máscara, eu recomendo esta que também é uma novidade da L'Oreal e ela é brutal porque permite vocês chegarem aos cantinhos mais complicados porque a varinha é ajustável. Óbvio que eu não me poderia esquecer do iluminador, eu utilizei este iluminador dourado para aquele ponto de luz bafónico que vocês sabem que eu adoro. Para finalizar o nosso look e dar-lhe um ar mais doce e sofisticado, vou usar este batom ultramatte da nova coleção Luz Chocolates da L'Oreal e esta coleção tem tons lindos e incríveis para esta nova estação, é tudo à base dos nudos e dos castanhos e para além disso cheira a chocolate. O que é que nós podemos pedir mais, não é verdade? Maquilhagem terminada e agora pergunto, quantas vezes vocês desejaram que o cabelo oleoso estivesse a vosso favor? Este é o momento para vocês. E aquilo que vocês têm que fazer é muito simples, basta puxarem o cabelo todo para trás com a vossa escova e depois com uma laca extra forte passarem mais na zona da raiz e também um bocadinho pelo alongamento do cabelo. As laterais, como são sempre mais difíceis de fixar, eu aconselho que vocês utilizem canchinhos ou até mesmo um elástico para prenderem essa zona, de forma a que não tenham que mexer no vosso cabelo o dia inteiro. Na minha opinião, este é daqueles looks bem reverentes e cool que dá para vocês utilizarem em dias mais corridos, dando ênfase à vossa pele luminosa e à vossa make-up on point. Por fim, não tão menos importante, temos o nosso outfit de hoje que combina totalmente com a vibe da praticidade e do conforto do outono. Estou a utilizar este casaco estilo motar que eu adoro, que ele tem um material em camurça, o que lhe dá um ar assim mais cozy e por baixo apostei por um básico, como a minha camisola beige de algodão e umas skater jeans super confortáveis. Conjugei com umas botas pretas em bico, que são super confortáveis também e uma mala bafo da Guess, que eu tenho andado apaixonada, vocês provavelmente já sabem disso. E é claro que os acessórios não poderiam faltar num outfit Inês Rochinha e eu apostei por tons assim mais douradinhos para complementar todo o look. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, espero que muito vocês tenham gostado e que se sintam inspirados para começar a experimentar novos looks agora para o outono. Este vídeo é em colaboração com a L'Oreal, onde partilhei estas novidades fantásticas e portanto, se vocês gostariam de também experimentar em antemão estas novidades, aquilo que vocês têm que fazer é muito simples. Basta vocês serem subscritos aqui ao canal e deixarem na zona de comentários abaixo qual tem sido a vossa tendência favorita. Vou deixar todas as informações adicionais aqui na caixinha de descrição abaixo, portanto, antes de participar, leiam tudo com muita atenção e espero que vocês gostem destes miminhos. E por hoje é tudo, mais uma vez espero que vocês tenham gostado e que tenham um dia super iluminado e um outono assim em grande. E é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!